o pessoal vamos de BTT BitTorrent essa super moedinha cuja mineração será mera capacidade de armazenamento de dados mas neste momento a BitTorrent está sob domínio temporário das forças vendedoras vejam como engrossou a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos engrossou e tá vermelha quanto mais grossa a nuvem gente maior é a resistência que ela vai representar no futuro próximo então isso aqui é um sinal muito importante percebam que o canal de keltner inteiro as três linhas transpassaram de cima para baixo o controle é dos vendedores percebo amplitude ondular de venda que que foi tão intensa que mal que amo que mal deu a deu para criar uma amplitude ondular de compra no arrefecimento do ímpeto no ímpeto dos vendedores os vendedores perderam o ímpeto mais os compradores sequer conseguiram criar uma ondulação de caráter comprador retornando de novo as barrinhas do do histograma para banda inferior da métrica no Mac de ambas as linhas exponencial curto e longa se encontram na banda inferior da métrica apesar desse rompimento aqui de baixo para cima da exponencial curta linha Mac de contra a longa linha de sinal e depois o rompimento de volta essa série de rompimentos revela uma congestão na banda inferior da métrica percebo aqui que a amplitude das ondas está mais curta indica a congestão mas com domínio do preço pelas forças de venda pessoal a a média móvel de 200 períodos foi rompida agora a tarde e foi rompida então agora a btt vai ter uma certa dificuldade para romper de baixo para cima até porque a nuvem de shimoku ficou muito grossa isso isso vai representar uma resistência relativamente grande na hora de transpassar de baixo para cima mas o pessoal eu acredito que a btt ela vai congestionar na altura da nuvem ela não vai se afastar muito da mm200 e o tricks também apontado para baixo e na banda inferior da métrica denotando controle do ativo pelas forças de venda eu acho pessoal que a btt ela tá testando e provavelmente é esse o movimento que ela tá fazendo o fundo desse canal aqui de alta eu acho que a btt tá fazendo esse movimento aqui gente eu acho que ela esse movimento que ela tá fazendo entendeu e eu acredito que a btt vá congestionar aqui na região da nuvem de shimoku escalando aqui ó esse canal de alta aos pouquinhos vai ter uma certa dificuldade para superar essa resistência representada pela pela nebulosidade vermelha da nuvem de shimoku que ficou grossa mas ela deve escalar e depois dá início a essa pernada em direção a 0.10 0.11 para depois encarar esse topo 0.11 aí ela vai ter condições de encarar esse último topo 0.0 13 5 então pessoal fica essa análise aí aqui da btt eu acho que ela vai congestionar nessa região aqui da 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 linha inferior desse canal de virtual de alta essa trendline aqui que uniu esses fundos e congestionar na região das nuvens da nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos e tentar superar essa resistência de para depois criar essa essa pernada de alta essa é a análise que eu faço é a leitura que eu tenho do papel nesse momento tá bom pessoal se eu encontrar alguma oportunidade aqui no mundo cripto eu volto a reportar e se alguém quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço